E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Batata E hoje vamos jogar, na verdade a gente vai ler uma fanfic Que fizeram comigo e com o John Eu não sei o que esperar desse vídeo Esse vídeo vai ser dividido em duas partes A primeira parte vai estar aqui no meu canal E a segunda parte vai estar no canal do John Eu vou deixar os links aqui na descrição ou o card que vai estar aparecendo aqui em cima Porque essa história é a melhor história que você vai ver na sua vida Não pode perder nenhuma parte Mas enfim, já deixa o seu gostei se você quiser que a gente lê o resto da fanfic Ou outras fanfics E vamos para o vídeo Eu tô muito nervoso, eu não sei o que esperar disso Sinopse Não, calma Deixa eu ler a sinopse Tem que lembrar que é 18 anos 18 anos essa história Só isso mesmo, pode continuar Ah tá, não recomendado para maiores de 18 anos Dá até medo Sinopse Quem é o personagem principal dessa história? Quem é? Sou eu, claramente, ué Quem é o personagem principal? Não, não tá errado isso aqui Olha nas tags quem aparece primeiro Batata Então eu sou o principal Ai que coisa absurda Mas começou com a sinopse comigo Quem liga para a sinopse eu sempre pulo Eu acho que a gente até pode pular essa sinopse e para a história logo Pra que? A gente vai fazer mesmo isso? O que fazia esquecer de tudo? O que era mais preocupante? Eu não tô entendendo Eu esqueci de quê? A gente se conheceu e esqueceu de tudo YouTube? Pra que fazer vídeo? A gente se conhece Olha, conheci Tipo amnésia Que tipo de feitiço Ó, tudo aqui é escrito Mas como assim eu quero o seu principal? Mas você não vai Eu, 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 John, claro Estava como sempre Lendo os comentários no Twitter Porque eu sempre leio os comentários no Twitter Muito humilde e acessível Por minha surpresa Uma grande quantidade de seguidores me pediram Para dar uma olhada no canal Chamado Batata Molhadinha, hein? Você está ficando famoso Sou muito famosinho Tudo que era para ser um inocente conversa de dois YouTubers Acaba se tornando algo mais forte Meu Deus Vamos parar, não Não ouvia como amigo Apesar de suas declarações de amizade Você tá na frente, Zony Batata, você é o meu futuro daqui para frente, viu? Eu queria tocar isso Que porra é essa? Eu não li isso Mas se o fanfic vai me deixar traumatizado Eu queria tocar isso agora Meu Deus Você fez a respiração ofegante Sobre a sua Eu não queria acreditar que aquilo era uma ilusão Já usou meu nome verdadeiro, viu? Ixi, eu acho que tu é real mesmo, hein? Eu, Erico, queria fazer desse sonho algo real Eu, mais do que nunca, irei batalhar por seu coração Mesmo que tiver que pisar em todo o meu estado Nossa senhora, será que vai ter inimigas? Será que além de uma história de romance, é uma história de treta? O melhor são as notas finais Eu tinha que fazer isso Vamos ler os comentários agora do prólogo A Mithian Shipper falou Eu estava querendo o Lefanfic desse chip Meu Deus Qual o nome do nosso chip? Eu não sei Você tem sérios problemas Notas do autor Juro que quando criei isso Foi porque bebi muito dolo em Guaraná From the moon to the stars Nossa, esse hino Que hino O John não conhece capop É o que esse negócio? É capop, capop é vida Capítulo 2 Eu vou até me arrumar aqui na cadeira Eu tô nervoso Você tem que entender que o capítulo 2 é o primeiro capítulo Oxi, algo de errado não está certo É porque é filosófico Você entendeu assim os sinais dessa filosofia extrema Primeiramente nada real Mas nós somos reais E depois o capítulo 2 é o primeiro Você tem que entender assim Tudo uma crítica social por trás Exatamente Eu amo essa fanfic É iluminati Eu estava olhando cada comentário do Twitter com carinho Eu estava feliz Por apenas ser aquela família Que me segue E me seguirá até o dia da estrela Que no caso sou eu Brilhar no céu Como assim? Eu que sou a estrela daqui Tá errada essa fanfic É não Eu sou a estrela Cale sua boca Tá escrito aqui Meu amor Eu sou famosinho Se tá na internet é verdade De novo essa coisa de batata Ah, tá falando mal de mim Essa coisa Eu lhe chamei de coisa Nossa, eu tô bem triste Se eu fosse você Eu não deixava Eu tô me sentindo humilhado aqui Brincava com meu cabelo Enquanto suspirava naquela quantidade De hashtag em comentários Como assim desconhecida? Eu não era famosinho O que que tá acontecendo? Eu tô muito triste Bastei aqui a página Tem um pessoal lá chamado Mendigo Humilde Vai ser você também Por que eu só sou humilhado aqui? Não tô entendendo Aposto que deve estar tentando Superar essa quantidade de comentários Do nada Apareceu uma pessoa Na minha casa Desconhecida É um stalker falando assim Do nada Chegou assim Aposto que você já 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 tem Meu celular começa a vibrar O pego na expectativa De não ser mais pressão De inscritos Isso que você era humilde Não suporto Quando pegam no meu pé Ainda mais é um dia Que estou disposto A fazer tudo por eles Nossa Abro meu celular E vejo a mensagem De um desconhecido Espero que não seja Estuprador O batata é mendigo Humilde Desconhecido Sou estuprador agora também Meu Deus Tenho certeza que eu sou um youtuber Mesmo nessa fanfic Juro que não dei motivos A nenhum estuprador Que? Observa o empoderamento feminino aqui Meu cor Minhas regras Muito feminista sim Depois dessa fanfic Que é a única coisa Que eu consigo pensar O que a gente está fazendo Com nossa vida Mas bom amigos Se vocês tiveram gostado Da primeira parte Dessa fanfic Deixe seu gostei aqui embaixo E comenta o que você achou Do vídeo A segunda parte vai estar Lá no canal do John O link vai estar aqui Na seção E sério Deixem muitos gostei Porque meu Deus Que fanfic Então é isso amigos Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau